Esse momento é um momento muito, muito, muito especial, né, de estar aqui nessa hora, alguns minutos atrás, né, eu tive uma notícia muito boa e que eu espero que todos vocês comemorem comigo, né, eu acabei de ser informado, né, que a minha confirmação como ministro de Ciência e Tecnologia, né, para o próximo programa de voto, que é o grande, e eu quis, né, que eu estivesse aqui junto com vocês, num lugar muito especial do país, para que isso fosse anunciado aqui, né, então eu gostaria de agradecer, né, agradecer ao presidente Bolsonaro pelo campo de confiança, né, depois de estar em mim, dizer que eu estou a serviço do país, aliás, a minha vida toda, eu tenho dedicado ao país, literalmente, colocado a minha vida a serviço do país. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí